O Senhor nos chama a viver seu amor Ir aonde ele for, sua santidade expressar Ele nos manda aos que enfermos estão Revelar seu perdão, sua doce graça sem fim Libertar os cativos feridos de alma Restaurar os conflitos de coração Proclamar sua verdade, vestir de alegria E aos que choram de dor Levar salvação e a viver Em Cristo Jesus novo amanhecer Em paz Cristo nos chama a viver seu amor Ir aonde ele for, sua santidade expressar Ele nos manda aos que enfermos estão Revelar seu perdão, sua doce graça sem fim Libertar os cativos feridos de alma Restaurar os conflitos de coração Proclamar sua verdade, vestir de alegria E aos que choram de dor Levar salvação e a viver Em Cristo Jesus novo amanhecer Em paz Libertar os cativos feridos de alma Restaurar os cativos feridos de coração Na 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 Obrigado.